Bom dia! O que eu quero saber de você já há muito tempo que eu não conheço. A gente já fazia muito tempo para começar uma semana mais tranquila, sem carro fechado, sem aquela preocupação. Claro que a preocupação ainda existe, mas essa vitória dá um alívio muito grande para a briga, para as decisões que o Botafogo vai ter pela frente ainda. Bom dia! Como você falou, sempre o início de semana a gente estava sendo um pouco denso, só um cara fechado, mas graças a Deus esse café hoje foi diferente. A gente já viu um ambiente melhor, um grupo já mais alegre e confiante. O principal de tudo é a confiança. Essa partida nos deu, mesmo a gente vinha jogando bem, mas não conseguiu os três pontos. E jogar bem de novo e conseguir os três pontos, a confiança aumenta. E a gente quer mais continuar. Eu podia notar uma coisa durante o jogo, que nos jogos passados, quando o Botafogo tomava o gol, a gente percebe que o time se perdia o gol. Aquela preocupação, pode ver o outro derrota, tem que correr atrás do prejuízo. Mas, enquanto o Bragantino, acho que é até também o caso da torcida, que parece que tomou o gol, mas continuou normal. Continuou com o time jogando em cima, mantendo o estilo de jogo. Como é que foi esse momento assim, quando tomou o gol, para o de se manter firme em campo, para buscar de novo o doutor? Então, aí, para nós mesmos dentro de campo, quando a gente tomou o gol, principalmente na parte defensiva, a gente meio que já imagina logo, né? Mais uma vez que a gente tomou o gol, a gente não pode baixar a quadra. Principalmente a gente está ali atrás, que é marcador, não pode vacilar. Ou é a gente chamar cada um, orientar, chamar, pedir mais apoio e seguir em frente. E, como você falou, a torcida ajudou muito. A torcida nos apoiou do primeiro minuto ao último, e foi fundamental, principalmente nesse ponto, que a gente tomou o gol e eles continuam muito apanhando. Quando o atacou formou o elenco para esse ano, e você voltou, o clínio continuou na Série C, falava-se muito, ou esperava-se muito, aquela reedição está duvida no ano passado. Vocês só foram conseguir jogar juntos agora, nessa partida, jogaram contra o Corinthians, mas eram três zagueiros. Mas, como dupla, só agora nesse jogo, né? De fato, parece que vocês têm uma combinação muito boa, que foi positiva e terminou com a vitória. Nada, cara. O Botafogo está servido de grandes zagueiros. Tem o Roger, tem o Ednei, tem o Léo Gregor, que é o próprio da casa. A gente sabe que o ano passado foi muito certo, a W e o Plínio, mas, como eu falei, o intuito é sempre ajudar o Botafogo, e quem é o professor que está ali, está escalar, a gente vai respeitar, e quem entrar vai dar o seu melhor. E espero que, quando jogar, a gente ganhe. Dependente do resultado de hoje, com o João do São Pedro e do São Pedro e do São Tino, o Botafogo passa a depender só dele, e se ele tem seu pirassol, ele ultrapassa o pirassol e vai para a última rodada, dependendo apenas dos seus resultados. Passa um pouco mais de confiança nesse sentido, porque até andar na passada dependia de tropeiros dos adversários. Mas com a configuração atual, o Botafogo volta a depender apenas de si. Facilita um pouco essa missão que é tão difícil de salvar o título de baixamento? Facilita porque depende só da gente, né? A gente sabe da dificuldade que é jogar lá em Mirasol, mas sabemos também da qualidade do nosso evento, sabemos do comprometimento que a gente tem, e a gente tem certeza que a gente vai fazer uma excelente partida lá, com os três pontos, e ver o que nos propulsiona depois daquele jogo, de repente uma vitória nossa lá, a gente já se livra de vez, ou vai para a última rodada. Se for para a última rodada, dependendo da gente também, a gente vai brigar, e como eu falei, aqui a gente vai brigar até o final. Para fechar, a torcida está organizando uma grande caravana, a promessa de ter muitos ônibus, carros, o pessoal também se dirigindo por conta própria lá para Mirasol, para que vocês possam de alguma maneira também se sentir em casa, jogando lá o José Maria de Campos Maia. Quanto isso é importante para vocês, ter esse apoio num momento tão decisivo, uma reta final de primeira fase? Esse apoio é fundamental. eu já vi isso aqui no jogo contra o Bragantino, ver jogar com a torcida do seu lado apanhando os 90 minutos é fundamental. E eu estou vendo a mobilização da torcida, recebo algumas mensagens pelo Instagram, a torcida apoiando, falando que vai comparecer. Isso para a gente não é uma empresa, a gente sabe da importância do jogo, sabe que a torcida vai e vai nos apoiar. agora é conseguir o nosso objetivo, é colocar em prática tudo que a gente vai treinar essa semana para a gente conseguir um bom resultado.